O mundo animal realmente é incrível. Diversos acontecimentos estão ocorrendo nesse exato momento. Cada espécie lutando para sobreviver mais um dia. Raramente algum animal é capaz de enfrentar seu predador de igual para igual quando está sozinho. Isso porque os carnívoros costumam escolher bem as suas vítimas. No entanto, o mundo animal é imprevisível. Tudo pode acontecer em centenas de milhares de tentativas de ataques que ocorrem todos os dias. E em determinados casos, até mesmo predadores como o puma podem se dar mal ao atacar animais que resolvem enfrentá-los. Assim como no caso a seguir, onde um veado extremamente valente não se intimidou com um grande felino e o enfrentou. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um puma encontra um veado na sua frente e fica prestes a atacá-lo. Mas o inesperado aconteceu e o veado ficou encarando o puma que parece não ser experiente na arte da caça. Quando o puma ataca, o veado sai pulando, tentando escapar das garras do felino. Depois de um tempo, ele resolve dar fortes patadas no puma. E por incrível que pareça, o puma acabou apanhando e foi embora, deixando o veado valente à solta. Você já tinha visto algo parecido? Será que esse veado era tão valente ou o puma era frouxo para não conseguir matá-lo? Deixe nos comentários.